Shalom Adonai, meu nome é Michel Caracas, estou falando da cidade de Itabuna Bahia eu conheci o Ministério Espiritual Grupo entre 2010 e 2012, eu não lembro muito bem a data, mas isso não importa o importante é que hoje eu faça parte deste ministério e este ministério tem sido muito edificante a minha vida eu tenho aprendido muito com os vídeos deste ministério que tem apresentado fatos, realidade que hoje nos é ocultado até mesmo dentro de muitas igrejas e através da mídia secular e eu quero agradecer a Deus pela existência deste ministério agradecer a vida do irmão Luiz Fernandes que tem se colocado como um vaso nas mãos do Senhor para ser usado neste ministério, que o Senhor continue sempre abençoando sua vida e que você esteja sempre disposto a buscar conhecimento para edificar a igreja de Cristo Jesus do Senhor eu quero dizer aos ouvintes que vale a pena investir neste ministério este ministério tem sido uma bênção na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de alguns amigos que eu tenho passado o vídeo e o testemunho deles é que eles nunca ouviram e viram a veracidade e a realidade do conteúdo destes vídeos eu quero agradecer a Deus desde já e que você possa contar com minhas orações e até mesmo minhas contribuições financeiramente desde já agradeço a Deus e que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo neste momento Shalom Adonai